Olá, galera do Alcance! Essa semana o nosso tema de redação é a importância do incentivo à doação de órgãos no Brasil. Acredito que vocês acompanharam as últimas notícias em relação à importância desse ato que pode salvar vidas. Inclusive, aconteceu com um grande comunicador aí do nosso país, o Faustão, que recebeu um novo coração através do Sistema Único de Saúde. E aí, isso levantou debates na mídia em relação à importância desse ato de ser doador de órgãos, porque isso pode salvar a vida de muitas pessoas que precisam. E o SUS é o Sistema de Saúde que faz transplantes de órgãos de forma gratuita para a sua população. É muito importante que a gente entenda como funciona essa questão da fila única de doação de órgãos e também que a gente argumente da nossa relação sobre a importância do incentivo para que a população opte por doar seus órgãos quando chegar o momento. Tá certo? Então, esse tema é muito atual, vem sendo muito debatido na mídia e a gente trouxe para vocês exatamente poderem aprender um pouco sobre ele e caso venha cair na redação de vocês, vocês estejam preparados, tá bom? Pois até a próxima e boa escrita!